Repercutindo aí feriado de finados, né, 2 de novembro, feriado de proclamação da República no dia 15 de novembro, no intervalo tão curto, a preocupação surge na unidade do Hemocentro Regional de Governador Valadares, com a baixa no estoque de bolsa de sangue. O alerta está ligado com as demandas no período, né? Ah, e essa reportagem é sempre oportuna. Balança. Estradas lotadas por um lado, de outro, sala de captação de sangue bem vazia. O efeito dos feriados, entre vários outros fatores externos, tem refletido negativamente nos estoques de sangue do Hemocentro Regional de Governador Valadares. Nesses períodos de folgas prolongadas, a instituição vem registrando quedas consecutivas nos números de doações, conforme explica a assistente social. O fato de a gente não conseguir atingir, né, as metas estipuladas pela Fundação Hemominas, ela é muito preocupante. Porque só aqui em Governador Valadares, nós precisamos atender aproximadamente 50 hospitais, que têm contratos, convênios. Então a gente precisa atender as demandas de transfusões de sangue desses hospitais, né, para que o paciente, ele não morra, né, precisando de sangue. A meta estabelecida pela Fundação Hemominas para o Hemocentro de Governador Valadares é de 1.166 doações por mês. Mas nos últimos meses, a captação de bolsas de sangue feitas pela instituição tem girado em torno de 800, 32% a menos do que o necessário, o que preocupa o centro de captação. É importante que as pessoas se sensibilizem, né, que realizem o agendamento no site, para a gente continuar, né, atendendo essas demandas de transfusão de sangue. Fabiane Aparecida é da cidade de Divinolande de Minas e uma das poucas pessoas que foram à unidade na manhã desta terça-feira. Essa é a primeira vez que a dona de casa doa sangue. O medo de agulha foi superado pela vontade de ajudar o primo que precisa de doação. Foi um acidente que aconteceu com o meu primo, mas sempre tive vontade. Só que o medo falou mais alto. Aí dessa vez, por ter uma pessoa em minha família que precisa, aí eu vim. E não me arrependo, já quero voltar. Aqui é muito bom, a gente é muito bem acolhido, as pessoas tratam a gente muito bem. Carla Cristina veio no mesmo grupo que a Fabiane e pelo mesmo motivo, amparar o amigo que se acidentou. O medo da agulha, também em comum com a conterrânea, impedia a estudante de doar sangue. Mas quando a coleta começou, a opinião da Carla mudou. Foi tranquilo. Não foi o que eu achava que ia ser, aquela dor, não. Foi bom. Pelo amigo vale a pena. É um trabalho bonito, né, solidariedade isso aí, né.